Mano, que cara doê, mano, que porra de estratégia é isso, viado? Mari? Ei, Mari? Ah, todo mobile, viado. Ih, já tô vendo. Aqui primeiro é homem, já tô com medo já. Mari gostosa, mano, Mari gostosa. Ó o Nick, mano, isso vai ser uma mulher nunca na vida, nunca. Você vai ser um homem usando, um homem usando, mano, uma desgraça de um satanás. Esse no TEC não passa aí não, mano, sério, nós vamos falar. Só assim esse drop aqui, João. Mano, peraí, vou desligar o ventilador. Tirem bala nele. Deu ver o outro. Cai, cai, cai. Trita, trita, um. E aí, aqui? Eita, porra. Mata, 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 mata. Amém, tá de clá, tá de clá. Meu Deus. Eita de clá, cuidado. Que isso? Caralho, dita, olha o dito. Morreu de punho, seu boteco. Seu entregadorzinho de paçoca, véi. Hudson, eu já entendi a estratégia deles, Hudson. Eles ali, só, pro final da tempo, esse cara diz que ela vai fazer a boa, confia. Ah, não, véi, não é despedição. Ah, tá, é ruim desse fato. Mano, nós vamos ruxar neles, mano. Ruxa, ó. Vai todo mundo, nós vamos ruxar neles. Vai todo mundo direita, vai, vai, direita, rápido. Não sei onde tá o outro. Caralho, eu da 2x. Quer finalizar? Não deixa. Voa. Finaliza aí, fila da puta. João, fila da puta. Finaliza, João, seu desgraçado. Errita, até o NAC tá com zero de dano, ó. Deixa eu ver. Ih, rapaz, é o tal do Jota, o mala. Bora jogar direita, direita aqui, bora, mano. Rápido, rápido, time. Bora, joga meio aí, caralho. Calma, calma, calma. Calma o caralho, porra. Calma o caralho, porra. É mais um, agora é três. Agora é três aí, tem um comigo. Mano, esse quer ganhar no Clávia. Esse é muito doceco. Vem, vem, vai tomar de novo. Agora é um chão de um Clávia acima de mim, mano. Uzi, tá na caixa. Tá na caixa, Uzi. Marquei, Mito, marquei. O cara não tola, Mito. O que? 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 Aí, ó. A junção de Limpin com o Mito, velho. Ah, vai tomar no c... Véi. Ah, time de Mobile ruim. Véi, eu tô pronto. Mano, hoje eu tô sentindo, mano. Tá sentindo o que, Uzi? Ai, mano, eu tô sentindo que eu vou passar raiva com Mobile hoje, velho. Na moral mesmo. Fechei, fechei aqui, fechei aqui. Vai pular, vai querer pular, dá pé. Ah, vai tomar no seu f... Esse classe, o f... Ah, merda. Não gruda, Linha. Fudeu, fudeu. Muita gente. Ah, mano, que cara doente, mano. Meu Deus. Quebra aí, quebra aí esse logo. Boa, salva, salva. Clica. Tá comigo, tá comigo. Boa. Meu Deus, mano. Parece um doente no soco, mano. Meu Deus, velho. Quem morreu no soco? Mito, de novo. Não fui eu, não fui eu. O Mito morreu no soco de novo, velho. Mano, você é um boteco de graça. Você que morreu no soco, cara. Morri não, porque eu tava vivo. Eu tava vivo. Eu não punei o soco. Não, eu tava... Eu não vi, eu tava vivo. Eu não vi. Eu não vi. É, eu metei. Morreu num punho. Ele morreu num punho. Ele morreu num punho. Ele morreu num punho. Aaaaaah! 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 Boteco! 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 Bocinha, boteco! Boteco, mano. Mano! 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 É, 100 a 0. É, é, é. Eu não morro no soco, não. Você quase morreu que eu vi ali. Não, tá... Mano, que cara doente. Mano, que porra de estratégia é isso, viado? Mas é o Nião de punho, não. Quem é... Quem é o Duene? Tá de soco lá. É ele? É, então pega então. É ele mesmo, é um kill. Ó o kill lá que ele fez. Quem foi o kill dele? Foi o Mito. Ah! 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 Aí gosta de morrer no soco, meu mano. Esse é o bichão mesmo, ele se pula e atira. Caralho, ele queria te dar um soco. Esquerda, esquerda avançando. Esquerda, mó boteca. Boteca avançador na esquerda. Cuidado. O cara avançou direita, viado. Que porra foi essa, viado? Deu V1. Vai, vai. Que porra! Que aí? Mano, 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 que porra, mano. Não me ele, Mito. Quebra ele, quebra ele, Mito. Caralho, ele tá pra salvar, Mito? Tá indo aí, Mito. Tá indo aí, Mito. Ele tá indo aí, Mito. Caralho, ele tá indo. Tá aqui, tá aqui, do meu lado, do meu lado, Mito. Do meu lado rilando um kit aqui, mano. Igual o boteco, viado. Parece um filho de rapariga, mano. No meio. Ele tá na esquerda aqui, é? Eu posso salvar, hein? Dá não, dá não. Ó, isso, olha pra atenção, outros. Na finalização do lipinho, ó. Vai, Mito. Ih, não apareceu não. O cara morreu. É. Esse aí ranqueou o capo dele, Mito. Ranqueou 120 o capo dele. Eita, Mito! Que isso, Mito? Boa! Aí, Mito! A melhor sense do planeta! Tava encostado na cerca. O cara deu um pulo e me deu um soco. Tá jogando de... Não, tô pegando também. Que que isso, mano? Pegou no peito, né? Ele pulando na cerca, eu encostado na cerca, ele me matou no soco. É ele, mano. O Mito comprou o FH4X na mão do perigo. Calma a boca, cara. Solei dois. Tu tá com dois kills, eu tô com sete. Ai, mano, e eu com isso? Você pode tá com vinte. Isso é o pior do mundo. Ele pegou assim esse curso. Vai tá com dois kills, cara. Ó. Quem vai dar o pezinho aqui? Fui, voltei. Ninguém. Esse cara vai jogar tudo base, viado. Vai jogar um na nossa base, viado. Vai ter que subir logo, vai ter que subir logo. Vai ter um aqui, Mito, ó. Tem como ligar o microfone? Não. Socorro! Tem como ligar o microfone? Bora, meu time, freio. Se desce, eu fico, hein? Quebra, 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 quebra. Marquei, marquei. Tranquilo, tranquilo. Eu vou morrer. Esquerda aqui comigo, em meio. Não. Ó o cara segurando o dedo de doze aqui, mano. Sem futuro, mano. Que isso? Olha o estilo do... Dedos o gato, dedos o gato. Caralho! Mano, que f*** do soco, viado. Vai, mata os caras, velho. Não vai morrer com os caras do soco, não. Pelo amor de Deus. Vai, eu paro. Boa, mata, mata. Mata. Aê, mano. Nossa, mano, ainda bem, mano. Mano. É o Niel, viado. É o Niel, viado. É o Niel mesmo que tá com esse punho. É. Mano, muito doente, viado. Muito doente, viado. Ah, não. Punho contra famosos. Punho contra famosos? Será que é isso? A dele vai fazer um vídeo desse, viado. Ele vai fazer um vídeo desse, mano. É isso aí. Punho contra famosos, mano. Não tem condição, mano. Já era, velho. Tem que pegar tudo. Vai colocar a sua reação. Caralho, de novo? Você morreu no soco, tá? Cair de novo. De novo, mano. Você caiu também, né? Você tá conversando legal também, né, Lipin? Não. Lipin caiu também, mano. Lipin tomou, viado. Não, não. Na boca, mano. Vai sair no vídeo lá dele. Pô, Lipin arma na ruim contra famosos, mano. Nada na boca, mano. Mano, dá pra fazer o vídeo, troca? Porque se ele fizer uns 7 kills, já dá pra fazer um vídeo, já. De um minuto e meio. Pra matar. Boa, boa. Mata outro. Meu Deus. Matou do meu time, por favor. Meu Deus. Meu Deus. Dando murro e famosos. Vai colocar... Murro contra os famosos, só. Não, vai colocar dando murro, tá ligado? Que vai dar a impressão que tá dando murro, tá ligado? Nos famosos na vida real. Tchau, tchau.